Como você me expecta a mudar e me lembra que você conhece? As coisas que eles disseram? Silvio... Santos. Oi galera! Tudo bem? Agora! Hoje! Mano, então... O outro dia reagimos a uma das, tipo, as prancas de Silvio Santos. E sim, foi prancas porque o pranc foi o pranc de Annabelle. E, tipo, se você assistiu, você vai saber... Eu não gosto de doles. Doles... Tipo... Doles me assustam. Mas hoje, vamos reagir a uma que não é uma coisa horror. É chamado... Pranc de Escalator. Não sei o que isso significa. Eu não sei o que isso significa. Mas isso provavelmente vai ser engraçado. Então, um... Sim. Vamos começar... Uh... Essa reação. Então, eu acredito que estamos em uma sala de compra aqui no Brasil. Uh... Não estou muito segura de onde no Brasil. Se você sabe onde este lugar está, por favor, me deixe saber nos comentários. Eu nem sei o que está acontecendo. Pranc de Escalator, francamente. O que mesmo significa? Oh, eu vejo... Oh, meu Deus! Eu vejo o que vai acontecer aqui, mano. Ela vai tocar a pessoa do outro lado e fazer alguma forma... Sexta pose ou algo assim. Isso é realmente o que ela está fazendo. Eu vejo o que ela está fazendo. Oh, meu Deus! Eu vejo o que ela está fazendo. Eu vejo o que ela está fazendo. Eu vejo o que ela está fazendo. Eu vejo. É tão estranho. Tipo... Se eu estou indo por um escalador. E essa bebeira brasileira. Ela vai assim. E então, ela vai... E ela vai... Eu... Eu... Eu diria... Uh... O que diabos? Eu não sei o que eu reagiria a isso, mano. Eu acho que eu estarei lá e pensei... Eu não sei o que eu reagiria a isso. Mano! Oh, meu Deus! Eu sei o que está fazendo. anas. Oh, meu Deus! Mano! Ela está embassada! Mano! Oh, meu Deus! Eu quero saber, isso é uma pergunta para todos os brasileiros. Então, eu quero dizer, obviamente, nós ainda não assistimos tudo, mas se isso acontecesse na Inglaterra, provavelmente, algumas pessoas vão tentar, provavelmente tentar lutar para você, para ser honesto. Eu quero dizer, especialmente se ela fizer para uma... como uma garota, ela pode tentar lutar por ela, ou algo assim. Como, pode ser um pouco de uma luta. O que isso acontecer no Brasil? O que um brasileiro reagiria assim? Porque eu sei... Eu não sei, como eu disse, os brasileiros são muito mais afetados do que as pessoas inglesas. Isso é verdade, é um fato. Mas eu quero saber, se há algum caso de onde um brasileiro reagiria de uma forma ruim, e talvez, tipo, lutar por ela, ou algo assim? Eu não sei, eu só sei que algumas pessoas inglesas ficariam nervosas sobre isso. Tipo, isso iria fazer elas nervosas, e eles provavelmente tentar lutar por ela. Mas como eu disse, provavelmente não é um homem lutar por uma garota, mas tipo... Se ela fizer isso para uma garota na Inglaterra, uma garota... poderia lutar por ela. Tipo, isso é confuso, muitas palavras. Ok, deixa eu saber se isso aconteceria com o brasileiro. Mano, ai cara... Oh, meu Deus. Oh, outro caso na Inglaterra, tipo esse... Eu acho que esses gizaios são irmãs, irmãs ou irmãs ou irmãs ou irmãs. E a esposa aqui provavelmente iria depois dela. Se isso fosse em Inglaterra. Ela me disse, mano. Oh, cara. Oh, cara. Alguém... Ok. Ela está dizendo que ele... Você viu isso? Mano. Todos os gizos e gizos. Ok. Ok. Oh, meu pequeno pai inocente, mano. Yo, você gostou disso, mano? Você viu o seu sorriso? É louco. É louco como as pessoas reagam. E é realmente interessante ver como os brasileiros reagirem a isso. Porque, tipo... Obviamente, os brasileiros são muito, muito diferentes de as pessoas inglesas. Tipo... Há uma grande diferença. E eu acho que vou notar isso quando eu venho ao Brasil. E, para certeza, vocês brasileiros vão notar isso se vêm à Inglaterra. As pessoas inglesas e os brasileiros são muito, muito diferentes de muitas maneiras, mano. Eu quero dizer, talvez não eu. Porque, tipo, eu acho que estou voltando para o Brasil. Mas, mano, é interessante ver como os brasileiros reagirem a isso, mano. Ele quer voltar. Grande! Oh... Como ele se levanta, tipo... Ela não importa mesmo. Toda vez que ela faz isso, eu continuo pensando em Dani, sabe? Vamos lá. Eu não sei como vai, mas você sabe o Tik Tok. Mano... Onde ela está? Oh, ela virou para morrer. Mano... Onde ela está? Ela não gostou. Ela não gostou. Jesus! Ela não gostou. Wow! Oh! Estes caras estão trabalhando aqui, estão vendo isso acontecer todo dia. Oh não, tem um cara de bluído. Isso poderia ser ruim. Normalmente, se eles bluíram o cara, significa que eles foram loucos. Caramba! Eu achei que ela ia louco, porque normalmente, quando o cara é bluído, isso significa que a pessoa foi louca e não queria estar no vídeo. Isso é tão interessante ver como os brasileiros reagirem a isso, mano. Se você é brasileiro, me diga como você reagiria a alguém fazendo isso para você, mano. Oh Deus. Oh meu Deus, ele está amando uma banana. Não! Bro! O que diabos? Mano... Mano... Oh, mano... Eu amo isso! Mano... Mano... Caramba, você realmente tocou esse cara! A banana! Ele foi assim? Oh! Oh! Nós temos um MC no bairro, mano! Mano, toda vez que eu vejo esses óculos, eu só penso de MC Alfredo. Que é eu. Mano, eu preciso de alguns desses óculos de MC, mano. Ele tocou o cabelo! Ele tocou o cabelo! Mano... Você pode fazer isso, mano? Ele tocou o cabelo! Mano, ele tocou o cabelo! Mano... Mano, ele tocou o cabelo! Mano, ele tocou o cabelo! Mano, ele tocou! Mano, ele tocou o cabelo! Oh, mano... Olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Espera! Eles... O que ele fez com a mão? O que ele fez com a mão? Ouuu! Ele foi... Eu amo esse prato! Vamos lá. Olha, eu amo quando as pessoas reaccionam assim, mano. Eu amo quando as pessoas reaccionam assim, tipo... Eu entendo que algumas pessoas provavelmente vão ficar louco. Talvez se eles estão em um rosto ou algo, ou eles simplesmente não querem ser embarrados. Mas quando as pessoas reaccionam assim, é muito divertido. Ele foi... Mano! Isso foi lindo. Ok, isso foi incrível, mano. Eu deveria ter reaccionado a essas pranques antes. Silvio Santos, um, eu amo o pranque Escalator. E, mano, parece que eles fizeram outra coisa. Sim, eles fizeram outra coisa, mano. Então, mano, se vocês gostariam de me reaccionar a sua parte 2, deixe-me saber. Mas, mano, isso é engraçado, mano. É tão engraçado ver como algumas pessoas reaccionam. Mas, mano, como eu disse, se vocês gostariam de uma reacção à parte 2 disso, deixe-se de like e se inscreva. E... Tchau!